Eu quero, nessas poucas palavras, presidente Omar, me dirigir à seleção brasileira, aos seus jogadores, ao seu treinador, ao Neymar. Neymar, eu queria dirigir uma palavra a você. Não concorde com a realização dessa Copa América no Brasil. Não concorde. Não é esse o campeonato que nós precisamos agora disputar. Nós precisamos disputar o campeonato da vacinação. É esse campeonato, Neymar, que nós precisamos disputar, ganhar e você precisa marcar gols para que esse placar seja alterado. No campeonato da vacinação, o Brasil ocupa um dos últimos lugares. Um dos últimos lugares. Enquanto que no campeonato da morte, nós somos campeões, o segundo país em número de mortes de brasileiros. Não permita entrar em campo nessa Copa América, Neymar, enquanto seus amigos, seus parentes, seus conhecidos continuam a morrer e a vacina não chega no nosso país. Eu agradeço, presidente, a presença da doutora.